Então, sou chefe gastronômico, já faço um trabalho social voluntário lá no Madre e quando surgiu essa oportunidade, eu pedi autorização à irmã Rosa para que a gente pudesse estar se inscrevendo no projeto. Então, tem várias pessoas envolvidas, tem a professora Manu, que é uma pessoa pioneira em projetos sociais também de sustentabilidade, inclusive ganhou no Professor Nota 10, inclusive, e o projeto visa isso. É um nome grande, que é empreendedorismo feminino, gastronômico e a sustentabilidade, tudo junto e agregado nesse projeto. É interessante a gente falar de como funciona uma cozinha sustentável. Como é que seria, para quem está ouvindo a gente agora, acompanhando nesse momento agora, como é que seria uma cozinha sustentável? Ou como é que é na praia? Uma cozinha sustentável, muitas vezes, na própria nossa casa, a gente desperdiça muitos alimentos. Tipo, a intracasca da macaxeira, a gente pode fazer um escondidinho, a gente pode pegar aquela casca da banana que a gente descarda e fazer um delicioso cachorro-quente ou até mesmo um brigadeiro. Então, uma cozinha sustentável é o aproveitamento 100% dos alimentos. E essa cozinha? Agora eu vou fazer uma pergunta mais bem até específica, saindo um pouco do tema do projeto. E fica bom de verdade mesmo para quem vai degustar? Fica delicioso. Você nem nota e nem sabe que aquilo ali é uma intracasca de macaxeira que normalmente a gente descarta na nossa casa, ou aquela banana que a gente descarta, ou aquela casca da macaxeira que dá para fazer um lambedor, que dá para fazer um bolo. Então, fica perfeito. Então, Carpina, vamos votar em peso, porque é 200 mil para um projeto importante que vai beneficiar as mulheres da cidade. Isso. Estamos concorrendo com o valor de 200 mil para um ano e meio, esse recurso, essa cozinha sustentável. E eu peço, de antemão, que Carpina vote. Carpina é o único projeto que foi selecionado. Então, vamos votar, vamos votar muito, vamos colocar lá o hashtag MadriRosa e vamos levar essa premiação para a nossa cidade tão querida e amada. Obrigado pela participação. Um abraço, Lamar. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouco do nosso projeto. Obrigado. 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 Obrigado.